O Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno, completa nesse dia das crianças 87 anos. A ideia surgiu em 1859, quando um padre francês viu o belíssimo Monte Corcovado e pensou em criar um monumento religioso. Por fim, em 1923, a Igreja Católica do Rio de Janeiro promoveu a Semana do Cristo Redentor, para conseguir arrecadar fundos da construção. Com a ajuda dos brasileiros, o Cristo de 38 metros de altura saiu do papel e virou orgulho para toda a nação. E não podia nos representar melhor, né? Com seus braços abertos para o mundo todo.